O Internacional, nesta sexta-feira, faz a sua penúltima atividade antes do jogo contra o Curitiba. No dia de hoje, o técnico Marmenezes já deve definir, inclusive, a escalação que deve ir a campo para o jogo muito importante do Internacional, onde, neste momento, a gente sabe que está funilando muito o Campeonato Brasileiro, o Inter já está matematicamente quase garantido para uma vaga na Libertadores na próxima temporada, porém, neste momento, nem existe uma pequena possibilidade de busca pelo Campeonato Brasileiro e, por isso, a direção do Inter não pode, junto à Comissão Técnica e o elenco, perder este jogo contra o Curitiba no Couto Pereira. Além disso, também quero te trazer mais informações neste momento sobre o time que pode ir a campo, sobre os detalhes sobre esta informação e também quero te trazer duas informações que vieram da Argentina, uma pelo Augustinho Almendra, do Boca Juniors, e outra sobre o Santiago Eze, do Huracan, dois jogadores que, supostamente, estariam na mira do Internacional para 2023. Então, só antes de começar este vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar, então, aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo! E só antes de começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito este vídeo aqui a chegar cada vez nas pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também quando te deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu assiste os vídeos, porém, então não escreveu, aproveita e escreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, uma cápsula, durou mais de quatro dias e é para homens de todas as idades. Então, não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Bom, vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional aqui desta sexta-feira. O Inter que neste momento faz ainda esse treino na sexta-feira, ainda um treino pequeno pela manhã no sábado, porém, esse deve ser o treino para o técnico Mano Menezes definir a escalação. Esse treino que vai ser fechado, o treino de ontem na quinta-feira foi um treino aberto para imprensa, mas o treino de hoje acontece de maneira fechada, porque é o treino que vai definir a escalação logo, Mano, opta por fechar esse treino. Inclusive, para neste momento, o Internacional tem apenas uma dúvida, né? A gente tem apenas uma dúvida quanto quem jogará na minha esquerda. Será ou o Pedro Henrique ou se será o Wanderson? Essa é a única dúvida que a gente tem no time do Internacional. A tendência de momento é que atue o Wanderson e o Pedro Henrique comecem no banco de reservas, porém, não está descartado também o contrário. Essa é a única dúvida que a gente tem nessa escalação. Lembrando que o Inter viaja amanhã pela tarde para Curitiba. O Inter faz um treino pequeno amanhã, ainda no sábado pela manhã. Almoça no CT. Do CT vai para o aeroporto, do aeroporto viaja para Curitiba e no final da tarde já chega no hotel logo na concentração, tá bom? Eu quero te passar a tendência de escalação que o Mano deve ir a campo para esse jogo. O time que deve ter Keyler no gol, na lateral direita Fabrício Bustos, a dupla de zaga com Vitão ao lado de Rodrigo Moledo e o lateral esquerdo sendo o René. A zaga é basicamente o principal time que o Inter tem para mandar a campo. Lembrando que o Daniel deve ficar no banco de reservas. Meio de campo, a gente deve ter Tony ao lado de Carlos e Penha. Mais à frente, Alan Patrick no meio. Aí a gente tem essa dúvida, né? Se joga Pedro Henrique ou Wanderson e na direita o Edenilson. Centroavante, Alexandre Alemão. Lembrando para vocês que o mercado não deve estar à disposição para essa partida. Tyson está fora, Dizer está fora, Mano Menezes está fora da viagem. E além disso tudo, o Inter ainda tem uma dúvida no Maurício, né? Que é um jogador que não trabalhou de nenhuma atividade nessa semana e deve ficar de fora desse jogo contra o Curitiba. Ou seja, o Inter tem 5 de soco, sendo 4 atletas e o treinador do Internacional que não estarão disponíveis para esse jogo, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero tirar uma dúvida que muitos me deixaram aqui nos comentários sobre a possibilidade do Rodinei voltar para o Internacional. Rodinei que foi campeão da Copa do Brasil nessa última quarta-feira. Inclusive fez o gol de pênalti que decretou mais um título do Flamengo na Copa do Brasil. E o Rodinei que nesse momento tem contrato terminando com o Flamengo, não vai renovar o contrato. Vai sair de maneira gratuita da equipe carioca. Foi um jogador que a direção do Inter até deu uma sondada, mas por ter o Fabrício Busto como titular. E o Rodinei viria para ser reserva. A direção do Inter não acha muito interessante. A tendência é que o Rodinei vá para o Atlético Mineiro, que tem como diretor executivo o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano que foi o executivo aqui do Internacional, passou pelo Inter, passou pelo Flamengo. Quando o Caetano estava aqui no Inter, ele que trouxe o Rodinei para o Inter. Quando o Caetano estava lá no Flamengo, ele trabalhou com o Rodinei e agora ele vai levar ele lá para o Atlético Mineiro. O problema do Rodinei é o salário que o Atlético Mineiro vai pagar para ele. Cerca de meio milhão de reais. O Rodinei deve ganhar no Galo aproximadamente 500 mil reais por mês e um contrato de três temporadas. Ou seja, o Rodinei vai fazer um dos melhores contratos, se não o melhor contrato que ele certamente deve ser o melhor contrato que ele já fez na carreira. O Flamengo até tentou uma renovação de contrato junto ao Rodinei, porém acabou não chegando aos valores que o próprio Atlético Mineiro gostaria. E a tendência é que ele vá para Minas Gerais na próxima temporada, tá bom? Logo o Inter acabou não conseguindo essa negociação, nem fez tanta força para tentar esse jogador, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te trazer duas informações que vêm lá do futebol argentino. A primeira é sobre o Augustinho Almendra, jogador do Boca Juniors. É uma jovem promessa lá também da Argentina, um destaque do Boca Juniors, que vive um momento, um conflito interno entre a direção do Boca Juniors, quanto a sua renovação de contrato. A informação que você tem de lá é que ele não vai renovar o contrato e no final da temporada vai sair de maneira gratuita, sem custos. A tendência é que ele vá para o futebol europeu. No Internacional, a gente sabe que, por exemplo, a torcedores.com, que foi quem postou que o Almendra estaria na mira do Internacional, que foi aqui no Brasil quem postou essa possibilidade. Lá na Argentina não se fala no Inter, inclusive nega a possibilidade do Internacional ter interesse nesse jogador. A tendência é que o Almendra não venha para o Internacional e ele vá para o futebol europeu sem custos. O outro caso é o do Santiago Eze, uma informação que vem lá da Argentina, trazida pelo repórter Luiz César Mello. E a informação que você tem é que ele está renovando seu contrato com o Huracan. Esse contrato de renovação agora vai até a final de 2005. Para quem não sabe, o Santiago Eze tinha o contrato terminando e poderia vir de maneira gratuita para o Inter no final da temporada. Porém, a direção do Huracan não nega vender esse jogador. Mesmo com essa renovação de contrato, que é basicamente o seguro que o Huracan está fazendo para não perder esse jogador de maneira gratuita, o Huracan, como não é um clube rico lá na Argentina, na verdade, nenhum clube argentino hoje está rico, a maioria está sofrendo um problema financeiro, o River e o Bloca também estão sofrendo, o Huracan não descarta vender esse jogador para algum outro clube futebol brasileiro ou para algum clube futebol europeu. A gente sabe, por exemplo, que o Celta de Vigo é um dos clubes que estão interessados no Santiago Eze. Mas também eles falaram que o Internacional também é uma possibilidade. Esse jogador, sim, é lá na Argentina, se falam do interesse do Inter. Inclusive lá na Argentina já falam que na última janela de transferências o Inter chegou a fazer duas propostas e essas duas propostas foram recusadas pelo Huracan. Lá na Argentina se fala que é uma possibilidade do Inter vir em uma terceira proposta. Mas como esse é um jogador, como eu te falei, ele só aceita o vender, não existe a possibilidade, por exemplo, de um empréstimo. E o Inter no final dessa temporada já tem que gastar 20 milhões com o Wanderson, tem que gastar 20 milhões com o Vitão, vai ter que aumentar a fura salarial, vai trazer grandes reforços. Acho muito pouco provável que o Inter invista nesse número de Santiago Eze. Acho uma mínima possibilidade. Acho mais plausível daqui a pouco o Inter tentar buscar outro jogador de futebol brasileiro. Inclusive esses dois jogadores, tanto Almendra como Santiago Eze, são dois jogadores que são destaques na Argentina, porém são muito jovens e a gente vive esse trauma de jogadores como Palácio e Sarrafiores que vieram aqui para o Internacional e acabaram não dando certo. Por isso eu acho que nem vale a pena comprar esses dois jogadores. A tendência é que esses dois atletas não pintem no Internacional para o final dessa temporada, tá bom? Então é esse foi o vídeo, espero ter gostado, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!